Salve, salve! O Invencivo chegou com o seu segundo episódio da segunda temporada, trazendo novos personagens e novas tramas. Então, deposita seu like aí embaixo para ampliar mais e mais. E também escreve Simba para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo. Hoje vamos analisar o episódio e mostrar algumas diferenças dos quadrinhos para animação. Segue para o vídeo! Temos uma cena onde Invencivo enfrenta os monstros de magma do subsolo junto com o Doutor Sísmico. Essa segunda luta não existe nos quadrinhos. Entretanto, vale lembrar que nos quadrinhos, esses seres de magma aparecem no capítulo 4, que seria na primeira temporada. Já na série, eles foram atrasados para a segunda. E quem luta inicialmente com eles é a Patrulha Jovem, enquanto na série é Mark. Temos a cena de filmatura de Mark, onde não tem muito o que dizer. É bem parecida com um dos quadrinhos, até com Mark jogando seu chapéu para o outro. É possível ver o logo de Invencivo se tornando azul e preto. Acredito eu, aqui sendo uma teoria minha, que isso pode ser uma referência ao traje que Invencivo pode ganhar no final da temporada, sendo o traje azul e preto, ou só conhecido como o traje azul, o traje que ele usa durante boa parte dos quadrinhos. E é onde conhecemos o Mark mais mal-humorado e disposto a matar seus vilões. Temos uma pequena reunião de Eve, Amber, Mark e William, comemorando a formatura e pensando o que vão fazer nas férias. Essa cena meio que substitui um dos quadrinhos, onde Amber, que não sabia que Mark era um super-herói, achou que ele estava vendendo drogas. Essa foi uma mudança boa, pois aproxima mais os personagens. Temos também a apresentação do supermofo, e sim, eu vou chamar de supermofo assim como chamei o blindado de blindado. Bom, ele estava no trabalho, mas por não saber como funciona a Terra, acaba tendo alguns problemas e sendo demitido. A apresentação dele é bem diferente dos quadrinhos, lá, ele é apresentado já na sua casa, com problemas para pagar as contas e tendo dificuldade de fazer amigos. Temos uma baita conversa entre Mark e Debbie, onde eles conversam sobre viajar e responsabilidade de Mark. Essa cena mostra mais o medo de Mark de se tornar seu pai, e que ele ainda se sente responsável pela destruição de Chicago, e que precisa se provar. Além de mostrar mais a tristeza de Debbie, sendo mais uma daquelas cenas cotidianas, para representar o sentimento de tristeza de ambos. E como cada um está lidando com o acontecido. Depois temos a grande cena do chifre de Rex, não foi exatamente um, mas ele se sentiu traído com o duplicate e se relacionando com o imortal. Isso também acontece nos quadrinhos, mas nos quadrinhos, a cena tem um peso maior. Esse primeiro evento vai ser o início de uma mudança para Rex, que vai começar a mudar aos poucos ao decorrer da série, se tornando menos babaca, mas ainda vai demorar um pouco. Supermofo estava em casa comendo uma boa e fria pizza gelada, onde ele acaba recebendo um aviso que vai ser despejado se não pagar o aluguel. Ele então vê um programa sobre os guardiões do globo antigos, o que dá uma ideia para ele. E essa cena é bem parecida com a cena inicial na qual ele é apresentado nos quadrinhos. Temos uma cena de Invencível lutando com Asa Negra. Tem também um pequeno easter egg quando Mark chega na cidade, pois dá para ver os ossos dos bandidos que o primeiro Asa Negra deixou preso antes de morrer. Mark enfrenta o segundo Asa Negra, que era a ajudante do primeiro, e vence ele após ambos passarem pelo Sombraverso. Essa cena é parecida com a dos quadrinhos, lá também Mark fica preso nesse universo, e vence Asa Negra de forma bastante parecida. Temos uma cena onde Debbie conversa com Cecil sobre Mark, e outra onde Eve conversa com seus pais. Essa cena serve mais para desenvolver a trama, e aprofundar mais a história dos personagens, não sendo algo muito significante. Mas temos o mistério de como aquele cara da agência está vivo, que deve ser algum robô ou algum clone. Bom, nunca lembro o nome dele, então foi mal. Temos o aprofundamento de Mark e Amber, onde eles viajam para Las Vegas, mas Mark acaba tendo que vestir o manto de Invencível já que Cecil pede para ele. Isso também mostra que Mark está dividido entre seu Invencível e sua vida pessoal, já que ele não consegue nem ir para a praia com sua mãe, e nem passar um tempo direito com a sua namorada. Mark acaba tendo que ir para Atlantis para se casar com a esposa de Aquarius, que era o rei de lá, e ser bastante semelhante aos quadrinhos, e algo que eu já comentei durante o trailer. Depois temos uma cena onde Supermurfo conhece os Guardiões do Globo, que estavam enfrentando a Liga Lagarto. Vale lembrar que a Liga já apareceu no especial de Via Atômica, e essa cena de Supermurfo é diferente. Nos quadrinhos, ele se transforma em todos os Guardiões do Globo, e consegue vencer a Liga Lagarto sem nenhuma ajuda. Mark acaba tendo que lutar com o monstro aquático, assim como é nos quadrinhos, mas aqui as leis mudam um pouco. Lá, ele tem que lutar para se mostrar de grundo da esposa, algo do tipo. Porém, algo curioso é que foi apresentada a fraqueza de Mark já nessa luta, que são frequências altas que podem machucar os ouvidos, e o fazer sentir bastante dor. A luta foi bem insana, e virulmente Mark está batendo mais do que apanhando. A fraqueza de Mark é apresentada de modo diferente. Na série, ela é apresentada nessa luta, mas nos quadrinhos, ela é apresentada mais para frente. Mas também é o governo e Cícero que descobre ela, e depois essa fraqueza é utilizada por dinossauros e robô. Mark volta para casa e acaba vendo sua mãe chorando de raiva e tristeza, por causa de tudo que aconteceu. Também temos uma cena onde Supermurfo começa a contar uma história falsa sobre a sua origem. E temos também uma cena onde vemos Marte sendo atacada pelos squids, controlando o astronauta. Essa cena serve para mostrar que já já, esses squids se tornarão uma ameaça para a Terra. A Liga Lagarto estava reunida após sua derrota com os Guardiões do Globo, com o Lagarto Supremo fazendo um discurso. Porém, ele é morto pelo Rei Lagarto, que já tinha aparecido criança no episódio de Rívia Atômica. A Liga pode parecer uma piada, mas quando eles se reúnem bem, podem fazer um baita estrago. Então, é esperar para ver mais sobre esse grupo na série. Temos uma cena pós-crédito, onde Youngstown Levy conversa com o Mark maligno de outro universo, na intenção de descobrir mais fraquezas e como derrotar o Invencível. Provavelmente para usar contra o Invencível da nossa realidade. E admito que foi engraçado ver o Cícero dessa realidade como mulher. Esse episódio foi bem. Ele focou mais nas relações entre os personagens e no desenvolvimento deles. Mas é claro, como o Eve vendo que não pode fazer tudo sem seguir as regras. O episódio também teve sua dose de luta. Como a luta em Atlantis e a luta contra os seres de magma no início do episódio. A série focou menos no Youngstown nesse episódio. Mas deve voltar a focar nele no episódio seguinte. A série está me animando bastante. E estou curioso para saber como as coisas vão ser desenvolvidas mais para frente. Já que temos bastante diferença dos quadrinhos. Como essa cena do Invencível maligno no pós-créditos. Mas e aí, o que você achou do episódio? Comenta aí embaixo que eu vou ler e dá um coraçãozinho. Também não esqueça de escrever Simba para me apoiar aqui esse mais e mais. Tudo dito, até a próxima! Até a próxima!